Música Estamos de volta com o programa Líder Piauí Se você tem sugestões para o nosso programa Mande a sua sugestão para liderpiauí Arroba antena10.com.br Eu queria aproveitar para mandar um beijo especial Para uma telespectadora muito querida Que me mandou uma mensagem muito bonita Essa semana, é a Verbena Machado Ela que é cantora gospel Parabéns pelo trabalho Um beijo especial Muito obrigado pelo seu carinho Verbena, que é uma telespectadora Assídua do programa Líder Piauí E eu convido você para participar Da segunda edição do reality show Grande Líder É muito simples, é só você acessar www.ograndelider.com.br A gente aproveita para mostrar aqui o site Onde você tem todas as informações Sobre o reality show As inscrições, são simples O que você precisa fazer E aqui a gente já mostra também Alguns dos participantes da segunda edição Do reality show O grande líder Não perca esta oportunidade De você conquistar grandes prêmios E uma excelente oportunidade De buscar uma maior inserção Junto ao mercado de trabalho Muito simples www.ograndelider.com.br No quadro Café Literário Deste domingo Eu convido você Para conhecer um trabalho Desenvolvido pelo professor Wellington Soares Um dos idealizadores Do Salão do Livro do Piauí Eu estive com ele esta semana E você vai acompanhar Esse bate-papo super descontraído A partir de agora Vou conversar agora com o professor Wellington Soares Que dispensa a apresentação Ele que comandou durante um bom tempo O Salão do Livro do Piauí E agora vai falar um pouco mais Sobre essas duas propostas Professor, seja bem-vindo ao Lider Piauí Como é que nasce a proposta De reunir literatura, arte e cultura Num conteúdo como esse? Olha, na realidade Nós observamos o mercado editorial de Terezina E observamos que havia um vazio Justamente nesse segmento Ou seja, Terezina tem muitas revistas Por área, na área jurídica Na área médica Colunismo social Mas não havia na área cultural Nós havíamos tido até experiência Na área literária E nós quisemos ampliar isso daí Não só a literatura Mas as diversas manifestações artísticas Porque muitas vezes A gente escuta as pessoas falarem o seguinte Ah, o Piauí não tem cultura Tem cultura Só que você não conhece E não conhecendo você não passa o quê? A valorizar Então o objetivo da revista Na realidade É valorizar Divulgar a cultura piauiense Mas sem perder de vista O que está acontecendo no Brasil E no mundo Nós queríamos Não queríamos também E não pretendemos fazer Uma revista Vamos dizer Barrista Provinciana Não É o Piauí Localizado nesse contexto Nacional E internacional Essa proposta que a gente observa aqui Através da Revistress É exatamente A junção Da cultura Da arte Da literatura Da gastronomia Mostrar A gente pode dizer Que mostrar O Piauí Culturamente A diversidade De uma forma positiva E mostrar o que realmente é Sem mascarar E fazer com que as pessoas Se sintam atraídas Pela nossa história Pela vontade de vir ao Piauí E melhora até A própria autoestima Dos piauiense E de certo modo Surpreender as pessoas de fora Quer dizer Quando a gente mostra A Revistress Para as pessoas de fora Elas se surpreendem Elas perguntam Mas isso é É produzida no Piauí Vocês estão produzindo Uma revista Com essa qualidade Com essa qualidade Porque uma coisa Que sempre nos orientou Eu e o André Gonçalves É que nós deveríamos fazer Uma revista Mas com qualidade Ou seja Com padrão estético E também Acima de tudo Com conteúdo Ou seja Nós combinamos Na realidade Um projeto gráfico Extremamente Vamos dizer Usado Bonito Atraente Mas ao mesmo tempo Uma revista de conteúdo Não é uma revista Para você ler e descartar Mas é uma revista Para você ler e guardar Você passa a conhecer melhor Está entendendo O nosso estado Quer dizer Cada um De certo modo Bebeu e se alimenta Da nossa realidade Dos nossos valores Dos nossos costumes Agora Se você me perguntasse Um é Dessas duas entrevistas Qual foi aquela Que Vamos dizer Repercutiu Qual foi aquela Que teve maior aceitação Qual é aquela Que está esgotada Teve algum específico? Teve O João Cláudio Moreno Hoje praticamente Nós temos Uns cinco exemplares Que nós guardamos Lá no nosso arquivo Mas hoje praticamente Você Não encontra mais edição O Assis Brasil Está praticamente Esgotado também Agora se você perguntar Assim Qual foi a A entrevista Mais polêmica Aí Duas são as mais polêmicas Você tem a do Marcelo Evelin Está certo? E você tem também A do Douglas Machado Que o Douglas Machado Faz uma afirmação Nessa entrevista É claro que dentro De um contexto Que os polêmicos Somos uma cambada De preguiçosos Então essa coisa Mexe muito É o momento Da gente O que? Refletir sobre o que Ele afirmou Sim, Douglas Olha, para quem tiver Interesse em adquirir O livro Entrevistas Reverse Stress Aqui na Livraria Tieta Que fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima Onde se pode adquirir O livro E até mesmo conhecer A partir desse Acredito que novos virão Eu acho que A cada dois anos Nós podemos lançar Está entendendo Um novo volume Seria um presente Para o Piau Um presente para o Piau E o que eu acho Mais interessante É que A partir do momento Que a gente reúne Em volume Nós damos um caráter Mais perene A essas entrevistas Porque saindo Vamos dizer Exemplares avulso Acaba O leitor Está entendendo Perdendo uma Ou outra entrevista Enquanto que no volume Não Você vai ter Todas reunidas Num só exemplar Num só livro E ao mesmo tempo Você vai ter Toda essa gama Essa diversidade De assuntos E de interesses Parabéns pelo trabalho Parabéns ao André Gonçalves Da Samaria Que também fazem parte Da organização Desse livro E sempre que tiver Novidades Voltem para o quadro Café Literário Porque será um prazer Imenso a gente contar E divulgar A arte, a cultura, a literatura Para o nosso estado Eu acho que gostaria Até de dar Um destaque A esses dois parceiros O André Gonçalves Que é o meu parceiro Com quem nós Vamos dizer Nós dois criamos A revista Revestreis E temos uma editora Também Que é a Quimera E a Samaria Andrade Que é de certo modo Quem organiza As entrevistas Ela que é a editora Chefe da nossa revista A força feminina Para organizar esse trabalho A força feminina E a equipe também Outras mulheres também Fazem parte da equipe Da revista Revestreis A Luana Sena Nós temos A Vitória Andrade Nós temos A Liliane Pedrosa Nós temos A Nayara Que está presente também Então nós Fazemos essa combinação E portanto Queria agradecer Ao professor Wellington Soares Pelo presente O livro Essa primeira edição Do livro Entrevistas Revestreis Que traz A história De 12 grandes personalidades Não só do Piauí Mas também De outros estados E aproveitar mais uma vez Para parabenizá-lo Pelo trabalho Ao professor Wellington Ao André Gonçalves Que é publicitário E a professora Samaria Andrade E o programa Líder Piauí Conta com o apoio Do Sebrae Se você tem vontade De montar o seu Primeiro empreendimento Não sabe como E nem a quem recorrer Se liga nesse recado Um dia o destino Me pregou uma peça Eu precisava mudar Minha vida Para cuidar Da minha saúde Para mim Aquela era uma notícia Marga Mas eu fui à luta E ela ganhou Outro sabor Tá quente Bonzão, hein, mãe Isso dá bem Venendo o bolo Oi, Dora Oi Ó, dona Lola Tô fazendo bolo pra fora Se a senhora precisar É só encomendar Dora, é pra uma festa do bairro Dora, é pros 15 anos da minha filha Dora, é pra um casamento muito grande Pô, seu honesto Eu até queria Mas eu não tô dando conta Eu não tenho ajudante Nem nota fiscal Não vai dar Desculpa Mãe Eu sei, meu filho A gente precisava desse dinheiro Não, mãe Daqui o lugar que eu acho Que pode ajudar a gente a formalizar Formalizada Você pode emitir nota TCNPJ Direito à aposentadoria Isso tudo por um pouco mais De 30 reais por mês Você vai poder até Contratar sua ajudante Contratar Não sobra dinheiro pra isso E se você Criar um produto mais barato Você vai vender mais E vai ter mais resultado É Se a praia me deu uma ideia E eu criei o Bem Casado da Dora Com direito a site e tudo Mãe O site tá lotado São 4 mil bem casados Em 4 dias Mãe Querem a senhora No prêmio de empreendedora do ano Esse prêmio É o fruto De um doce sonho Hoje eu sou uma Microempreendedora individual Com muito orgulho E pra encerrar A série de reportagens especiais Deste domingo Do BR Obró Agora o repórter Wesley Salles Esteve circulando Por alguns pontos Da cidade de Teresina Pra mostrar pra você Como é que as pessoas Driblam o calor No Happy Hour Veja Início de noite É um bom momento É um bom momento para o teresinense Praticar uma atividade Que pode ser até mesmo Uma extensão do trabalho O Happy Hour é bom É interessante Mas a gente acaba usando Pra fechar negócio também A gente está aqui para ter uma boa conversa Bater um bom papo Falar também um pouco de trabalho Fazer planos futuros Aqui a gente procura primar sempre Pela qualidade A gente procura receber nosso cliente A cada dia Para que ele se sinta em casa E nossos funcionários Se familiarizem com eles O máximo possível E trate eles Como eles gostariam de ser tratados Se eles chegassem a algum lugar Ou momentos De pura diversão Os ventiladores Ajudam a amenizar o clima O futebol É uma distração a mais Mas o que faz deste Um dos melhores locais Para curtir o Happy Hour É essa possibilidade única De encontro com os amigos Por aqui A animação não falta A cerveja gelada É o que não falta O ambiente aberto É bem ventilado Que é o que importa Num calor desse aqui É essencial É um lugar desse aqui A gente tem que se refrescar Com a cervejinha gelada E se refrescar também Com o ambiente Que proporcione isso Para dar um basta no calor Há quem prefira Comemorar o próprio aniversário Espalhando o gelo pelo chão Como é que você faz Com essa camada de gelo? Bom, é muito fácil A gente liga lá Para uma empresa Que fornece o gelo A gente contrata um caminhão Separar as mesas Aí bota aqui E pronto É só chegar os amigos Fazer a festa Na região centro-norte De Teresina Este é um dos locais Preferidos para o Happy Hour Principalmente Em períodos de BR-Obró Você ficar em casa Com esse calorão Não é nada confortável E aqui até que tem Uma brisa boa Uma boa música Uma cervejinha gelada Você encontra com as amigas E uma boa conversa Acho que é uma boa opção Para Teresina Esse BR-Obró Vai ser pura emoção Oferecimento em GECOP Há 30 anos Oferecendo grandes marcas Com melhor preço Brisa Sul Residence Adquira o seu Com o plano facilitado Sem entrada E sem intercalada Bem cuidar Homecare Transportando vidas E Teresina Shopping Um novo mundo Para você E você não pode perder No próximo bloco Olha uma entrevista Que nós fizemos Essa semana Com o cantor Francis Lopes Você vai conhecer Um pouco mais Sobre a trajetória De vida dele Daqui a pouco Não saia daí Depois do intervalo A gente volta já Em cara um dos Desenvolvimento Em cara um dos Desenvolvimento Tchau, tchau.